Puxam, puxam, cur... Puxam, puxam, cur... Puxam, puxam, cur... Mauro puxi, cur... Agora se puxi, cur... Nem puxi, cur... Nem me dá puxi, cur... Ai, aqui é puxi, cur... Puxam, vamos, eu sou um golem, Peder Tu agiam, cagur... Peder Eu sou minha normalen, coquiam sida Coquiam sida, coquiam sida Que poto me dá pra cham, sega Vica é a seconda pegam Mauro, gold Mauro, gold The bars are open, so he can see you in the dark When you're sleeping, make a bath Fresh out the shower You put yourself out the hours No man allowed in your bedroom You're sleeping alone in your bed You take a window Yeah And there's your window 1, 2, 3... Eu sou um Peder Já dám curso colem Maionez Disi colem Peder Kurovi so golemi perdovi Kurevi so golemi perdovi Sejana trakava je čista Kako dana avionska pista Glista, iglista, in mista Mister Bombastic, cistami Samo, tskite nam mokročo na pče Ivo, Ijovi Ivo, 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 Ijovi Yeah. Beautiful dream I'm dreaming about sex in the window I am sexy on the window I'm horny You is so lonely I am a condomin' bitch I'm gonna suck a dick, yeah Swag Sucking a dick Ain't that hard But I'm telling the creator So I gotta suck, yeah Sai, bambi, calcada Eu sou peder, 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 peder Ey Pram sandwich O cur e maionez E o a canal de curos Seja que pram pretende kina anáunios Baw nahunioski, banahunioski, kena anuavier Kena an Alas calc y Italian vä Library Latin local black qual Aí Que Home não operaram Como eu não tenho como eu Como eu estou changedichi Eu estou deixando eu Tudo igual Sim Eu estou Agora, deixando구�mente Alô Covid-19 Eu tenho que ir ao lado de mim